Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. E a sua salvação por entre os povos, que as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações nos glorifiquem. Resultem de alegria a terra inteira. Hoje o resto do universo com justiça. Os povos condenam as coletivas. E guias em toda a terra as nações. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações nos glorifiquem. A terra produziu sua colheita. O Senhor e nosso Deus nos abençoam. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoam. E o respeito em nosso fim de toda a terra. Dê-nos glória a Deus. Dê-nos glória a Deus, Pai onipotente. E a sua fé no Jesus Cristo, o Senhor nosso. É o Espírito que habita em nosso peito. Pai onipotente. Pai onipotente. Pai onipotente. Pai onipotente. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia